Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar te amando não dá mais No fim a história com você é sempre a mesma No fim sou eu que enfrenta a chuva ou temporais Chega de dizer tá tudo certo, tudo bem Fazer de conta que esse amor me faz feliz Eu não vou mentir pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Enfrentar inverno quente que verão Eu não vou forçar, trabalhar com você Chega de pensar que nasci pra sofrer Sem a tarde toda, vivendo por viver Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser humano Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que morreu de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Mais uma vez um abraço a Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Desse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar nos rumos da conversa Chega de pagar é baixo pra você Gosto de você, mas gosto mais de mim Sua indiferença me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite e ver o sol chegar Enfrentar a chuva ou do ser humano Vou bater de frente com a solidão E assim eu vou atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim essa loucura que morreu de amar você E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar E assim eu dou um tapa na saudade que tenta ficar Dá pra nascer uma mulher capaz de me fazer chorar Se você quer levar o show de Márcio José em sua cidade Ligue 231-6474 Ligue 231-6474 Fala com Cid e Tabacaria Muito obrigado As sandorinhas voltaram, e eu também voltei Cruzar nos velhos ninho, no dia que deixei Nós somos sandorinhas, que boa que venha, procura de amor Às vezes volta pra casa, ferida, machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor Igual uma andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Porque sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, voando sozinha, não vai esperar As sandorinhas voltaram, e eu também voltei Cruzar nos velhos ninho, no dia que deixei Nós somos sandorinhas, que boa que venha, procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, batendo suas asas, com grande dor Igual uma andorinha, eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Porque sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, voando sozinha, não faz verão Porque sem felicidade, porque na verdade Uma andorinha, voando sozinha, não faz verão Eu quero agradecer mais uma vez De um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo escravo de uma solidão Eu amo, eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os teus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu o amo, eu o amo De tanta mar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Ser portador de uma solidão Preciso, preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu quero aproveitar mais uma vez E mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria E Léus de Bahia E a todo o povo de Léus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Os velhinhos Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos 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 Ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo, Malena Volta pra mim Volta, vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor Da minha vida Volta pra mim Volta, vai Eu te amo Muito Se você quer levar o show de Márcio José Em sua cidade Meu telefone pra contrato é 231-6474 É só falar com o Cid Tabacaria Valeu Malena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes De você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro De Leos Que sempre curte O sucesso de Márcio José Sempre Sempre Valeu Muito obrigado Um abraço especial Para toda essa galera De Aracaju E de Chiquier Um abraço De Márcio José Valeu Conta Conta alguém Perguntar Por que voltei Não precisa A verdade Esconder Diga Que voltei Porque te amo E voltei Porque te quero Que sou louco Por você E se alguém Se tire E perguntar O que foi Que você Me aceitou Diga Que sem mim Você não vive E que sente Minha falta E depende Desse amor E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa Diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa Diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se alguém Se tire E perguntar Por que foi Que você Me aceitou Diga Que sem mim Você não vive E que sente Minha falta E depende Desse amor E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa Diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama E se de dia A gente briga A noite A noite A gente briga A gente briga A noite A gente se ama É que nossa Diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama Esse dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa Diferença Se acaba No quarto Em cima Da cama Eu quero agradecer A Deus Mais uma vez Por Ele consentindo A salva O mais novo CD E a sigla da bataria Um abraço De Márcio José Valeu O telefone É fácil De dizer Adeus O telefone Não pode olhar Nos olhos Teus No telefone Você tem coragem E me dizer Tudo isso É bobagem E ainda Por si Me esqueceu Que você Já foi minha Por telefone Você não sente A minha dor E me desmuda Do jeito De dizer Alô O telefone Fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer adeus Por telefone É covardia Desculpe 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 Mas vou desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você quer Se você quer mesmo Terminar Desliga Esse telefone Vem dizer Adeus Aqui no meu olhar Se você quer levar O sucesso De Márcio José Em sua cidade O meu telefone Pra contrato É 231 6474 Celular 9961 9888 É só ligar E falar O telefone Você não sente A minha dor E me desmuda Do jeito De dizer Alô O telefone Fica fácil A ser tão duro A ser tão fria Dizer Adeus Por telefone É covardia Desculpe Mas vou desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não foi Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você quer Até mesmo terminar Desliga Esse telefone Vem dizer Adeus Aqui no meu olhar Desculpe 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 Mas vou desligar Desse jeito Não vou aceitar Porque não vou aceitar Por telefone Que eu te conheci Desculpe Mas vou desligar Se você quer Se você quer Mesmo terminar Desliga Esse telefone Vem dizer Adeus Aqui no meu olhar Desliga Esse telefone Vem dizer Adeus Aqui no meu olhar Esco Mais um abraço especial Pra toda essa galera De Sergipe E Bicuí E de Itabetiga Um abraço De Marcio José Miléus de Bahia, para todo o Brasil Olhe meus olhos, dá um sorriso Toque meu corpo, faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais, por te querer assim Fui o culpado, saí do seu lado, sem perceber Diz qualquer coisa, quebra esse cheiro Abre essa porta, me acerte de volta, me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder você Tô magoado, tô machucado Fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração Eu quero aproveitar e mandar um forte abraço pra todos os taxistas de Léos Todos os carreteiros do estado da Bahia Que sempre levam o meu sucesso por aí afora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa, quebra esse gelo Abre essa porta, me acerte de volta, me tire desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado, fui bandido Fui a lágrima do seu peito ferido Machuquei seu coração, te fiz sofrer Me perdoa, tem que me perder Não quero perder você Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração Tô magoado, tô machucado, fiz tudo errado, eu sei Tô tão sozinho, sem teus carinhos, juro não sei viver Diz que me ama, vem pra nossa cama, me entrega essa paixão Volta comigo, amor, eu preciso do seu coração Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar 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 Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar aqui sozinho, sem você Ficar aqui sozinho, sem você Ficar aqui sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Não sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Eu quero pro Bernal mandar um querido forte abraço A Marcel Alves e Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado vivo Está na brisa, no vapor Está na chuva aqui Cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Vem te vir num beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na boca que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra, minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares Do rio que orça é planta, se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele, a força maior do universo A planta que lima meus peço Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra, minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele, o dono de todos os mares Do rio que orça é planta, se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele, o dono de todos os mares A força maior do universo A planta que lima meus peço Jesus Cristo, Salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele, o dono de todos os mares Os rios, o dono de todos os mares Os rios, os rios, o dono de todos os mares Vai um abraço especial pra toda a galera de Minas Gerais e de Salvador Um abraço de Márcio José e Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cílio da Bacaré, meu grande prato assinador Muito obrigado Cílio Diga logo o que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim O que fez você mudar seus pensamentos O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessas lembranças Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Pra dentro do seu coração Leva-me o show pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 996-9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura, eu sou em mim Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença que não sai Sou doença que não sai Tá dentro do meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Entender de solidão Será que foi saudade Que te fez pelo momento Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sai Tá dentro do seu coração Um abraço especial pra toda essa galera de Itacaré E Serra Grande Que sempre curte o sucesso de Márcio José Bahia! Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende Muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que a minha cena é morrer na solidão? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? Até por esse mundo afora Será que eu não consigo encontrar um grande amor? É que eu não consigo encontrar um grande amor? Será que eu não consigo encontrar um grande amor? até por esse mundo afora Será que eu já fiz Felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão É tão triste dormir, acordar sem alguém do meu lado pra me abraçar Eu não sei quanto tempo meu coração vai suportar Minha felicidade depende muito de um amor e uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Só não quero ficar muito tempo na desilusão Sei, sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor, nem sei fingir, nem poderia Eu não tenho amor e nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada, você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Palavra fale mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Palavra vale mais do que eu olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço Mais uma vez a todos meus irmãos de Lagoa Encantada Te amo E a todo povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija, amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois de um dia do outro Fazendo elas juntas de Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija, amor Mais eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois de um dia do outro Fazendo elas juntas de Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um laço aberto Foi a bala da paixão Você foi uma saudade Que laçou meu coração E depois de um dia do outro Fazendo elas juntas de Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois de um dia do outro Fazendo elas juntas de Eu não vivo sem você Nem você vivi sem mim Essa vai especialmente Pra Cid Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador Do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Pra onde ir? Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Eu morro de amor por ela Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí E ela vem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Eu morro de amor 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Eu morro de amor 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.